Música Sou Kleber Veronese Filho, produtor aqui na região de Maringá. Na nossa propriedade nós produzimos 480 hectares de soja e milho safrinha em cerca de 75% da área. Esse ano o nosso plantio de soja nós iniciamos no início de outubro. Tivemos uma ótima condição de climática para a soja. Tivemos um desenvolvimento muito bom da cultura durante todo o período. A pressão de doença está um pouco maior esse ano com relação aos outros anos devido ao clima favorável à soja. Mas ela vem sendo bem controlada, então a sanidade da lavoura continua em bom estado. E nós estamos esperando uma produtividade boa em decorrência do bom clima que nós tivemos. Esperamos produzir em torno de 70 a 75 sacos por hectare. Iniciando a colheita na semana que vem com as primeiras áreas. Música